Olá, Loucos e Loures, YouTube brasileiro. Antes de tudo, chama e entra. Hoje eu tô aqui com o meu irmão, eu não sei se ele mais tá de ponta cabeça. Deixa eu apontar pro meu irmão. Não, não tá. Hoje eu tô aqui com o meu irmão pra gravar um jogo que a gente inventou. Que se chama Pula no Pupi. Pupi, pra quem não sabe, é que são esses bichinhos aqui. Eu tenho vários. Mas eu queria falar uma coisa. Não, a gente sabe que vai ser besteira. Não. Tá. Uma musiquinha, pula, pupi, pupi. É a musiquinha do jogo. Pula, pupi, 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 a musiquinha do jogo. Tá bom. A gente só vai fazer uma rodada porque vai acabar ficando longo. E o jogo... Pra jogar esse jogo, você precisa ter... 5 bolinhas, pula, 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 pups, a quantidade que você quiser e mais uma pessoa pra jogar. Assim, uma pessoa pega, joga 5 vezes seguidas. Não joga. E daí conta aos pups que caíram. Só pra avisar. Esse que tá na ponta e aquele que tá na ponta, contam 10 pontos. Calma. Ó, daí a gente separou. Eu peguei... Eu tenho uma coleção de bolinhas. Eu peguei 5 aleatórias. Vamos virar as bolinhas competidoras. São as bolinhas pula, pula, que você encontra em qualquer shopping. Calma, deixa eu... A boca doador do monge tesoura ali. Tá. Daí depois de jogar, daí o outro cara vai jogar, vai jogar. E daí quem fizer mais pontos, ganha. Pode ter quantas rodadas quiser. Na verdade, a segunda vez que a gente tava gravando esse vídeo, a gente gravou esse vídeo com os amigos nossos há muito tempo atrás. Só que a gente não conseguiu enviar. Então vai, pula no pop. Tá bom. Vai. Enzo, pode começar. Primeira bolinha. Segunda bolinha. Terceira bolinha. E errou. Quarta bolinha. Quinta bolinha. Fui muito mal. Vamos contar. Capetagem. Um, dois, três, quatro pontos. É, boa sorte, Enzo. Vou dar um corte pra gente pegar as bolinhas. O Enzo marcou quatro pontos. É, eu fui mal. Sem querer, eu fui mal. E agora é minha vez. Mostra os pop. Primeira bolinha. Uau, segunda bolinha. Uau, terceira bolinha. Uau, quarta bolinha. Quinta bolinha. Vamos contar os pontos. Uma voltou em mim, então seja. Vai. Foi mal, foi mal, gente. Foi mal. Caiu a câmera. Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Seis pontos. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Se gostarem do vídeo, deixe seu joinha e se inscrevam. E se vocês quiserem fazer isso em casa, vale a pena. É um jogo bem divertido. Tem bastante competição. Então, tchau do ninja. Why so serious?